O Carlos Alexandre do curso de Sistemas de Informação para entregar uma lembrança especial para o amigo da turma, professor Austeclínio Pereira Essas foram as homenagens aos pananímpos das surmas Algumas homenagens aos professores que carizamente foram excluídos como professores homenageados Do campus Milor Fernandes, gostaria de convidar o formando Francisco Braga Martins do curso de Psicologia Para entregar uma lembrança especial à professora Thelma Mary Araújo de Alimentar Agora as homenagens aos professores homenageados do campus Milor Fernandes A classe especial é a sua professora Sem distinção de classe social ou poder aquisitivo Buscando a paz com o resultado final E acima de tudo, juro defender a liberdade Pois sem ela não há direito que sobreviva Porque sem ela não há direito que sobreviva Concretize Pedimos uma abração especial à turma do professor de direito Tocamos o Milor Fernandes, tem um aluno que deveria esse momento tão especial Dia Calambos, filha do governador Aline Casseto, educação Senos Joyce Bedea Ana Cláudia da Silva, Tuflis Júlio César, Jalercar Alonso Camila Papo de Joriveira Donina Moraes, senhora Eli Marcelo Menezes Rambos Maria Lucia Loureiro Lula Lima Silva Paula Matos Silva Raquel dos Santos Brandão da Conceição Raquel dos Santos Pinto Raquel dos Santos Pinto